Os crimes aumentaram no Brasil, até porque o Brasil teve uma melhora econômica num determinado período. E neste período, então, rodou mais dinheiro. E quando roda mais dinheiro, tanto a cleptocracia rouba mais, os ladrões de cima, quanto os de baixo rouba também mais. De outro lado, é verdade, quase dois presos para cada vaga. A gente está enfiando. Onde tem uma vaga, a gente enfia quase dois. E é um déficit, portanto, brutal. Agora, o que mais chama atenção em tudo, Ricardo, de 90 até 2014, portanto, até este relatório, 575% subiu a prisão no Brasil. 575%. E aí, hoje, no meu artigo que eu escrevi para amanhã, hoje eu comparei. Bom, e a escolaridade? Vamos ver quanto subiu a escolarização do brasileiro. Em 90, a nossa escolarização era 3,8 anos. Ou seja, a média do Brasil, 3 anos e 8 meses. De escola. De escola. Em 2012, chegamos a 7,2. Ou seja, na escola nós não crescemos nem 100%. Nos presídios, 575%. Ou seja, um país que não cuida da educação precisa construir muitos presídios, enfiar o povo lá dentro. Tudo porque errou na base. Quem erra na base tem que arcar com as consequências deste erro.